Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Dando continuidade à resolução da prova do ENEM 2019, vamos resolver hoje a questão 148. A questão diz o seguinte, um professor aplica durante os cinco dias úteis de uma semana, testes com quatro questões de múltipla escolha a cinco alunos. Os resultados foram representados na matriz. Nessa matriz, os elementos das linhas de 1 a 5 representam as quantidades de questões acertadas pelos alunos Ana, Bruno, Carlos, Denis e Érica, respectivamente. Enquanto que as colunas de 1 a 5 indicam os dias da semana de segunda-feira a sexta-feira, respectivamente, em que os testes foram aplicados. O teste que apresentou maior quantidade de acerto foi o aplicado na segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira ou sexta-feira, então vamos ao quadro branco resolver essa questão. Vem comigo. Pessoal, então vamos resolver a nossa questão 148 do ENEM 2019. Tranquilo? Então vem aqui comigo. A questão, pessoal, trata de um conteúdo bastante conhecido pela galera do ensino médio, que é matrize, certo? Então aqui, para que você faça essa questão, para que você não erra essa questão, você precisa ter o conceito de matrize, entender o que é linha, o que é coluna. Tranquilo? Então vamos lá. Então aqui é o seguinte, ele diz assim, os elementos das linhas de 1 a 5 representam a quantidade de questões acertadas pelos seguintes alunos, certo? Então aqui é o seguinte, a linha que fica nesse sentido, a linha, aqui representa o número de questões acertadas, pelos seguintes alunos, Ana. Tranquilo? Ana. Na segunda linha nós temos Bruno. 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 Aqui nós temos, na terceira linha, Carlos. E aqui, na quarta linha, nós temos Denis, certo? Fazer aqui para que vocês entendam bem direitinho, certo? E aqui, na última linha, nós temos Érica, certo? Érica. E aqui, pessoal, na coluna representa o quê? Os dias da semana, de segunda a sexta-feira, certo? As colunas indicam os dias da semana, de segunda a sexta-feira, respectivamente. Então, ó, significa, pessoal, que aqui, ó, essa coluna representa a primeira coluna, a segunda, aqui a terça, a quarta-feira, a quinta e a sexta-feira. E aí, pessoal, para que você resolve essa questão, você só precisa somar os elementos de cada, certo? De cada coluna, que aí você vai ter o número de acerto daquele dia. Tranquilo? Então, é, outra coisinha aqui, pessoal, é, para que você entenda melhor, é, quando você olha para esse número, o que é que você vai entender, ó, qual é a leitura que você deve fazer? É que o aluno Bruno, na quinta-feira, ele acertou o quê? Uma questão, certo? Então, agora, ó, para a gente saber quem acertou, qual foi o dia que teve o maior número de acertos, a gente vai somar todas as colunas, certo? Então, vamos aqui, ó, na segunda-feira, eu somando todos esses elementos aqui, ó, desta coluna, eu vou ter, ó, seis, oito e três, onze. Então, onze acertos, certo? Na segunda, na terça, são cinco elementos de dois, né, cinco vezes dois, são dez acertos. Aqui, eu tenho seis e quatro, dez. Aqui, eu tenho dois, cinco, seis e quatro, dez. Aqui, eu tenho seis e quatro, dez. Perceba que todos os dias, né, de terça a sexta-feira, foram dez acertos, na segunda-feira, onze acertos. E aí, pessoal, o dia da semana em que teve, né, que apresentou o maior número de acertos, foi aplicado em qual dia da semana, ó? Na segunda-feira, certo? Então, aqui, ó, a resposta aqui dessa questão do Enem 2019 é o item A. Beleza, pessoal? Então, nos vemos na próxima. Tchau, tchau!